E aí, K-popers, estamos de volta com o último vídeo do dia E agora eu vou fazer reaction do novo MV do Monstar X Eu não vou falar muito, vou ver logo e depois eu comento, ok? Então vamos lá! 1, 2, 3 e... Go, go, go! Ai, Jesus! Ué, o filme está sendo vendado, por quê? É como se ele tivesse perdido a visão? Hi, I am! Gente, o I am está muito lindo! Help, help, help! Esse também está lindo! Oh, meu Deus! Capotar o carro! Os meus lus todos estão lindos, socorro! Mas ele está com os olhos vendados, por quê que ele está com os olhos vendados? Eu não entendi essa... K-1 de Rando... Mas o K-1 muda o cor do cabelo e continua lindo! Sospeito por ser meu bias, mas... Aliás, meus bias, né? Porque eu não consigo definir entre o Q e o I am E o K-1 arrasando no vocal de... Ok... Ok, pequeno tiro... Gente, não briga não! Não briga não entre vocês! Ok, você está lindo com esse cabelo! Aliás, você está maravilhoso! Tô com! Gente, olha isso, cara! Ele está muito lindo! Eu acho que o K-1 perdeu a visão por algum motivo, só não sei dizer qual! E aí, os outros meninos estão se sentindo culpados, só não sei... Como se os outros meninos fossem ser a visão dele agora daqui pra frente, não sei... Ai, o K-1 do céu, acho que você me mata! Ué, vocês abandonaram o K-1? Tá, luzes, muitas luzes... Ai, ai, o K-1 do céu! Você é típico desse cabelo! Gente, que luzes lindas! Ai, ai, o K-1 do céu, que tiro! Lindo! Gente, tá um mais lindo que o outro, socorro! Ok, tiraram a venda dos olhos deles! Gente, os olhos deles! Esses cílios, help! Tá, eu não entendi, ele perdeu a visão? Não perdeu a visão? Oi? Tá, bom, vamos lá, review! A música tá maravilhosa! Eu não sei se... Pra mim, não é a minha favorita dos meninos, mas eu gostei bastante, gostei bastante da música, mais do que a última de Beautiful. Senti falta um pouquinho da coreografia, eles focaram 100% na história. Ficou muito bonito eu me ver. Eu não entendi direito a história, o K-1 do céu é super perdida, eu já falei, galera. Eu juro que eu tento, mas eu sou um desastre nisso. E... Enfim... Estão de parabéns, porque ficou muito bom, ficou muito bom mesmo. Visuais, visuais, que visuais lindos. K-1 me matou, Miyuki me matou, Aya me matou, aliás, todos me mataram, mas, enfim... É isso, tá bom? Deixem seu like, se inscrevam aí pro canal, em breve eu tô de volta. Beijo!